Bom dia, o Jornal da Manhã está no ar, confira os destaques de hoje. INSS disponibiliza canal de atendimento ao público, visando modernizar e expandir a instituição. Liberados os saques do PIS e PASEP para nascidos em agosto. 14ª semana do teatro no Maranhão tem inscrições abertas até setembro. E mais, na entrevista de hoje, vamos falar sobre alienação parental. Agora, no Jornal da Manhã. Legenda Adriana Zanotto e, consequente, melhora no atendimento ao público. Diminuição da demanda de atendimento nas agências do INSS. Essa é uma das vantagens da Central 135, canal telefônico que oferece os serviços do Instituto. Por meio de uma simples ligação, a pessoa tem acesso a 90 dos 96 serviços do INSS. Para muitos, isso significa agilidade e economia de tempo. Já usei o 3-5 várias vezes para agendamento de aposentadorias, rural, pensão, BPC. E eu gostei do 3-5. Prefiro muito mais o 3-5 do que o atendimento presencial. O computador e o celular também podem ser utilizados para fazer agendamentos, realizar consultas e até calcular o tempo de contribuição. Isso é possível por meio da Central de Serviços Meu INSS, que só precisa da criação de uma senha para o acesso. O acesso pode ser feito de várias formas. Quem for acessar pelo 135 pode estar ligando do telefone fixo ou do celular. O acesso pela internet ou pelo aplicativo, a pessoa precisa cadastrar uma senha prévia. Esse cadastramento dessa senha, ele mesmo pode fazer em casa ou ele pode fazer nas agências do INSS. Uma outra forma de fazer também a senha é quem é correntista de alguns bancos, como o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, por exemplo, e acessa a sua conta via Internet Banking, ele tem a opção de cadastrar a senha lá. Com esses canais, ir na agência só é necessário em casos de complementação de documentos ou para fazer a perícia médica. Para quem nasceu em agosto, já está liberado o abono salarial do calendário 2019-2020 do PIS, Programa de Integração Social, e do PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Os trabalhadores com inscrição no PIS recebem o benefício na Caixa Econômica Federal. Já os que têm direito ao PASEP recebem no Banco do Brasil. O dinheiro estará disponível para saque até 30 de julho do ano que vem. Outras informações pelo aplicativo Caixa Trabalhador, pelo site oficial da Caixa Econômica e pelo número 0800-726-0207. Acontece hoje na Fábrica Santa Amélia, no Centro Histórico de São Luís, o Seminário de Política Habitacional em áreas centrais de cidades do Brasil. A proposta é discutir as contradições e os desafios da produção habitacional em áreas centrais que passaram ou vem passando por processos de revalorização. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Patrimônio Cultural, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão. E no próximo bloco, o assunto é alienação parental, na entrevista com a advogada Letícia Prazeres. É um instante só, não saia daí.